E se você deixar o like e se inscrever no canal antes dos 7 segundos de vídeo, hoje você vai receber a melhor notícia da sua vida. Eu sei que o desafio só da Sniper, mas eu vou fechar esse cidadão aqui e vou vencer a partida na picareta. E hoje vamos tá fazendo aqui o desafio só Sniper, exatamente, só vale usar Sniper aqui no Fortnite pra conseguir vitória royale. E você, Edicardo, você se considera um bom jogador de Sniper? Sim ou não? Deixa aí nos comentários pra eu saber, eu não me considero tão bom assim de Sniper não. Mas tem vezes aí que eu acabo fazendo umas killzinhas até da hora. Então é o seguinte, vamos atrás aqui da vitória usando só Sniper. Já deixa o seu like e deixa aqui nos comentários também se você acha que eu vou ou não vou conseguir ganhar a vitória royale aqui só usando Sniper. É, pode ser sincero, tá? Beleza, vamos lá. Opa, 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 tiozinho aqui. Nossa, já acertei. Pá, mais outra. Eliminado o primeiro aqui, o resto são 26 players e só agora que eu vou encontrar aqui jogadores. Por mais que isso pareça estranho. Sim, tá complicado. Pera aí, olha isso, cara. Eu vou pegar essa aqui, vou pegar mais essa aqui também. Eu vou ficar com três lendárias. Ou seja, eu vou ter três oportunidades aí de acertar o inimigo sem ter que carregar. E isso é tipo assim, excelente, né? Agora resta aproveitar as oportunidades aqui. Já tamo com uma kill. Restam poucos jogadores em rumo à vitória royale. Então já comenta aí a hashtag vitória royale que vai aumentar até a sua chance, hein? E na próxima partida que você jogar, você ganhar. Bora lá, cara! Olha aqui o que eu achei aqui, ó. Lhaminha da vitória. Toda vez que a gente acha ela, dá mais sorte. Será que nos últimos vídeos tem dado sorte essa lhama ou o dadazá? Tomara que você tenha sorte. Mas enfim, essa lhama aqui costuma dar sorte, rapaziada. Sempre que eu acho ela aqui, pelo menos eu vou um pouco melhor nas partidas. Não necessariamente eu venço, mas... Beleza, né? E pera aí, eu passei pela água e esqueci de fazer algo muito importante. Deixa eu pegar isso aqui tudo primeiro e pronto. Sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa muito importante. Pronto, agora sim. E vamos continuar. 23 players aqui faltando, cara. E eu tô vendo ninguém. Tá, beleza. Cadê? 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 Opa, opa, opa. Ah, não, cara. Fiz coisa errada. Agora eles viram onde que eu tô. E tem dois vindo aqui atrás do peixotinho do bem. Calma. Tá tudo sob controle. Tá nada. Não! Tá sim. Tá tudo sob controle. Opa, opa. Sai fora, meu parceiro. Aqui não. Vaza, vaza, vaza. Eu vou tentar vazar daqui, cara. Cadê? Vem, vem, vem. Cadê? Vem aqui, rapaz. Tá ali? Não. Sai fora, tio. Vem aqui, ó. Vem. Cadê? Cadê? Vem pro fight comigo. Cadê, rapaz? Eu tô com medo disso aqui. Mas beleza. Espero que ele não me acerte. Eu tô tentando fazer vários movimentos aqui diferentes. Não! Isso não foi certo, cara. Como que eu erro isso? Eu preciso manter a calma. Preciso manter a calma. Não é possível, não é possível. Que isso? Vem cá. Ah! Que um cara! Mais uma killzinha espetacular. Vamos aqui, vamos aqui, vamos. Que restam poucos players aqui. Eu quero uma vitória. Por favor, né? Eu acho que eu vi alguém ali na frente. E talvez isso não seja uma notícia muito boa. Porque talvez o rapazinho tá com um ângulo privilegiado aqui de mim, né? Vamos ficar de olho. Sério mesmo. Eu tenho certeza que eu vi alguém por aqui. Não é possível que eu tô tão doendo. Opa! Olha ali. Nossa senhora! Socorro, rapaz. Socorro, socorro. Vamos aqui pra mais um combatezinho. E cadê o menino? Deixa eu só ver se não tem ninguém pra cá. Porque às vezes a gente dá um azar. Chega, rapaz, do lado, da frente, de cima, de baixo. Chega de todo lugar. Então, tipo, não é muito legal. Beleza. Agora deixa eu prestar atenção. Olha lá. Opa! 116 ali no muchacho. Opa! Construiu na hora, hein, rapaz? Construiu na hora e ia tomar a doída. Vem cá, rapaz. Opa! Eita, eita, eita! Complicou porque agora veio, sei lá, uns 50 aqui atrás de mim, né? Veio uns 200. Sai, rapaz! Que cara chato. Sai, sai, sai. E olha esse novo peixoto de batalha tanto que tá incrível. Eu vou tá dando ele agora mesmo aqui de presente para um apoiador do código SherbyGamerYTB. E esse presente incrível vai tá indo aqui pro Leia123. E muito obrigado por ser pra apoiar o código SherbyGamerYTB. Tá enviando aqui o presente e foi enviado sucesso. E você queria ganhar essa skin também? Deixa aí nos comentários. E se a resposta foi sim, é muito fácil. Basta você clicar na loja de itens do Fortnite, depois clicar em apoia o criador. E colocar o meu código SherbyGamerYTB, clicar no botão de aceitar e pronto. Feito isso, tira uma foto no seu Instagram comprando qualquer coisa aqui na loja, utilizando o código SherbyGamerYTB. Vai lá na última foto do meu Instagram, que vai tá na descrição do vídeo e na tela aqui pra vocês. Vai na minha última foto e comenta o seu nick. Feito isso, você já vai tá participando. Então já sabe, apoia SherbyGamerYTB, o código que dá skin pra você. E lembrando que eu queria uma comunidade no Sparkle. E já tamo com 500 membros. Se até o final desse mês de novembro a gente pegar os mil membros. Os mil membros da minha comunidade, eu vou doar 13.500 bucks pra vocês. Então já vai aí na descrição desse vídeo no comentário fixado. Clique no link do Sparkle, segue lá e fique ligado. Epa, tem alguém aqui dentro. Certeza, eu quero poder, né, dessa vez pegar uma posição melhor. Pera aí, eu vi alguém ali. Cadê você? Tem alguém mocado aqui, véi. Essa é a única certeza de que eu tenho. É que tem alguém se escondendo aqui, tentando me enganar. Opa, acabou de subir ali, ó. Tá ali em cima mesmo. Ai, acertei, acertei. Vamos tomar cuidado aqui. Vamos tomar cuidado aqui que ele tá a vir de novo. A gente tem que eliminar ele. Cadê? Parceiro, onde o senhor está? Onde você tá? Cadê, velho? Opa, ali, ó. Aqui. Ah, de novo, não é possível. Tipo, eu já acertei ele várias vezes, mas ele não é eliminado nunca. Ele sempre depois vai lá, usa um shield, sabe o que ele usa, mas não acaba isso. Parece que agora era outra pessoa, impressão minha. O que aconteceu? Na realidade, eu vou aproveitar e sair daqui. Tá muito complicado aqui de esmaipar no meio dessa tanda de árvore. Tá, vamos vazar fora daqui. Tomara que dê tudo certo. Cadê ela, cabecito? O cabecito... Eita! Que isso? Socorro! Tô só brincando, cara. Vem cá! Eu sei que eu desafio só da sniper, mas eu vou fechar esse cidadão aqui e vou vencer a partida na picareta. Não é possível. Sai. Oh, no... Isso não contar para os meus planos. Ai! Ai, que isso! Pera aí, agora veio de todos os lados, não é possível. Todo mundo decidiu se unir contra o peixotinho aqui. Um bocado de olho aqui, porque a coisa fica mais complicada ainda. Agora tu vai ver. Eita, ferro. Tem lá atrás também. Tem em todo lugar. Virou tipo uma confusão mesmo, nervosa. Opa! Vai! Opa! Oitenta! Oitentinha! Por que tá... Ixi! Acho que é duo isso aqui, cara! Tá duo contra o peixe. Será que a gente vai ou não vai sobreviver isso aqui? Cadê? A cabecita. Cadê? Mostrem vocês! Apareça! Tão vindo ali por cima, ó. Sai! Mano, complicou demais. Tão vindo de todos os cantos. E lados possíveis aí. Olha que kill mais linda! Que kill mais linda foi essa aqui agora? Beleza, agora eu tenho que achar onde tá o outro. Eu não faço ideia de onde ele esteja. Vai lá salvar seu amigo. Nossa! Eita ferro! Complicou a situation. E eu tô sem agora. Sem material. Eu tô sem material. Preciso chegar até ali. Preciso chegar até ali. Olha lá, o cara tá vindo, tá vindo. Cuidado. Vai, toma, toma, peixinho. Toma, toma. Toma, vamos, 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 vamos. É só 23 players. Bora, bora. Pera aí, por que eu não pego material logo e evito esse problema de ficar sem material de novo? É o mais simples a se fazer, Sherby. Vamos entrar no meio dessa floresta louca aqui. Vai ficar difícil pro cara me acertar, certeza. Eu já acabei de ver ele. Tá bem ali o danado. Vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar aqui. Vai dar um. Erra. Nossa, errei. Ah! E na moral, esse desafio aqui é muito difícil e me pegaram pelas costas, viu? Que o rosto não ia vencer. E sério, deixa o seu like, se inscreve no canal. E amanhã temos um vídeo novo. Deixa nos comentários também qual o próximo desafio que você quer ver aqui no canal. Tô vindo junto, até a próxima, aqui é amanhã. E tchau! Tchau! Tchau!